Faleceu nesse domingo, aos 48 anos, Oswaldo Arnes, filho do senador Flávio Arnes. Ele havia sido internado com pneumonia há 48 dias e encontrava-se na UTI. Oswaldo nasceu com esclerose tuberosa, uma doença que impactou o seu desenvolvimento intelectual e motor. Ao longo da vida, foi submetido a diversas cirurgias e sempre superou as expectativas dos médicos. Estudou em escola especial, concluiu o ensino médio e trabalhou em uma iniciativa para promover a inclusão de pessoas com deficiência.